E eu fiquei umas 4 ou 5 vezes para a fundação hospitalar para se deslocar uma ambulância e depois de mais ou menos 40 minutos. Então, a pessoa estava lá agonizando, assagrando muito, e aquela pessoa a gente não podia remover, tirar do outro lado, porque a gente não tinha preparado ainda. Realmente, o pessoal da polícia militar, por lá, solicitado também, estava presente, juntamente com o meu sargento e mais um dos 3 policiais, fizeram aquela passagem, então isso são situações que a gente tem que ser verificado para que os problemas venham ser resolvidos.